As empresas sabem disso, desse serviço? Esse é um desafio importante. Cabe, eu peço até ajuda da comunidade, vocês, comunicadores, para divulgar. O SECOM existe, está lá. É uma instituição, quer dizer, é uma constelação de escritórios, nós temos essa capilaridade de mais de 100 países, 100 impostos, porque aqui só nos Estados Unidos nós temos 9 SECOMs. Então, a gente tem uma capilaridade que cria valor para o nosso trabalho, porque a gente, outro dia, teve uma consulta de um carregamento de compensado, de madeira, que estava com um problema em Los Angeles, mas o pessoal procurou a gente aqui, porque eles têm escritório aqui. Então, a gente faz essa ponte, esclarece, faz a aproximação. Digamos assim, acelera o processo, porque o que é que acontece? A impressão que eu tenho é que o brasileiro, quando pensa nos Estados Unidos, pensa em primeiro lugar em Miami, na Flórida. Então, a primeira porta, ou a primeira totem de referência para a informação ou para uma reclamação é o nosso consulado aqui. Então, e daqui a gente espraia pelos outros lugares. Então, vocês estão sempre em contato com os consulados dos outros estados. Permanentemente, uma rede só. E também é bom lembrar, a gente trabalha muito em conjunto com a Apex também, que é a agência de promoção de exportações do Brasil. São trabalhos complementares, não são, digamos assim, redundantes. A Apex, que é uma agência que se vincula ao Itamaraty também, mas tem um regime diferente, tem um ordenamento diferente, tem mais autonomia em alguns aspectos. Mas ela, a sede da Apex para a América do Norte, por coincidência aqui em Miami. Então, a gente tem muita relação, tem muito zelo pela minha amizade com o general Cid, que é o chefe da Apex. Então, tem essa interface, porque também é o seguinte, o Brasil precisa se internacionalizar economicamente. Esse é o grande desafio. Sim, é verdade. Porque muita gente pergunta, mas tem Apex, tem Secom e tem não sei o quê? Tudo é válido, porque o Brasil, depois de muito lutar para se fazer presente no mercado internacional, se deu conta de que não dá para ficar esperando. Você tem que se lançar, tem que ter a presença física mesmo. E as empresas também têm uma área de promoção comercial, dependendo do tamanho dela, né? Aquelas que não têm o tamanho suficiente para ter uma própria Secom ou Apex, aí recorre a gente. Recorre ao consulado. Exatamente. E como é que é? É no website? Tem o telefone? Como é que faz isso? Tem o website, eu vou deixar depois tudo. Por favor, mas está no Facebook, no website do consulado, no Facebook. E agora nós temos uma página também no LinkedIn, que é... Eu não vou lembrar agora, só se eu pegar o meu telefone, mas... Depois você te bota... A gente coloca depois. Vamos fazer um corte, né, com isso? Como é que o acesso a você... Como? Chega lá. Aí já tem lá, ajudar os produtos. Exatamente. Aí bota uns negócios, aí botam... Detrão Paulinho, Paulinho faz um corte. É bom trabalho para ele. E Instagram, tem que botar no Instagram. Beleza. Tudo é Instagram, né? É Instagram. Hoje é Instagram, tudo é Instagram. Mas a gente pode compartilhar também no do Bubbles, né? Uhum. Compartilhar também? Claro, claro. A gente compartilha também. É um serviço de utilidade pública, a disposição... E que muita gente, às vezes, não sabe, né? Pois é. Pois é. Não, é. Eu estou falando tudo isso porque eu também não sabia desse nível. É esse que é o nosso desafio, se fazer conhecido. É só para... Sim. Enfim, as pessoas conhecem quem está no dia a dia, mas tem uma massa de pessoas. A maioria não conhece, realmente. Sim, sim. Eu mesmo, sim. Até saber que o suado fazia algumas coisas, mas não tinha noção de como profundamente ir. Exatamente. Geralmente as pessoas só querem procurar saber quando precisam mesmo, né? Aí vai e pergunta para alguém. É, é. Mas é legal saber que isso é fácil. O normal seria todo mundo já saber que isso existe. E a gente, assim, procura chamar atenção para possíveis armadilhas que o camarada pode enfrentar. Está chegando aqui. Vem muita gente a partir de 2014, né? E chegou aqui achando que ia conquistar a América, ia fazer... Sonho americano. Então, a gente procura alertar para possíveis, enfim, armadilhas, né? Sim. Que possam aparecer ali, mostrar mais ou menos por onde ele deve caminhar, essa coisa toda. Fornecer uma lista de profissionais habilitados para ajudar tecnicamente. Exatamente, exato. A CPI, essa coisa toda. Advogados, né? É. E posso fazer um merchan aqui também? Claro que pode. Nós estamos lançando em, se tudo correndo bem, em novembro desse ano, junto com a Câmara de Comércio Brasil, The Brazilian American Chamber of Commerce of Florida, BACCF, né? Que é essa que é assediada aqui em Miami. Nós estamos lançando um guia que vai ser muito útil, muito importante para quem quer fazer um negócio aqui, que é O Prático. O nome em português, né? O Prático. Que é mais voltado para os brasileiros. Então, aí eu pergunto, mas por que é um guia prático? É também, a gente fez uma brincadeira com as palavras, que é, na verdade, é um prático, remete a, vocês são do Rio, você sabe o que é um prático. Sim, 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 sim. De atracação, né? Sim, sim, sim. Quando chega um grande cargueiro, um grande navio na Bahia ali, você tem que ter um prático. Eu sou de Vitória, a inscrição, que é um lugar de porto, né? Sim. Então, o Prático é aquele que conhece ali as correntezas, sabe? Ali os perigos daquela chegada do navio do porto, né? E guia o navio a fim de evitar que ele tenha algum problema na tracagem. Então, os rebocadores, às vezes, né? Tem uma empresa aqui que a gente conheceu, que é a Dinamarquesa. É o rebocador, mas quem pilota é o imprático. É o cara superabilitado. Eu sei que dá muito dinheiro, cara. As empresas dizem que é o melhor emprego do mundo. Exato, cara. É muita responsabilidade, né? Imagina, você tem um problema, um acidente com o navio. Igual aquele na... Foi na Itália. Na Itália agora, no canal do Panamá. É, parou. Ele parou, ele ficou atravessado o comércio internacional. Aliás, foi um dos problemas em 2020, né? Teve um bloqueio. Os preços subiram, impactou a inflação dos países. O navio que parou é todo. Ele parou na principal rota de marítima, né? Então, o Prático é seguir, voltando aqui, vai sair em novembro, junto com a Câmara de Comércio. E como que as pessoas têm acesso ao guia. Patrocinado pela CNI, nós vamos lançar tanto a versão impressa quanto a digital, né? Então, vai ser um guia que vai dar um caminho para você montar um business plan, para você montar uma empresa aqui, chamar atenção para questões trabalhistas, mostrando as diferenças daqui para lá, enfim, né? É um apanhado muito prático e que, para dar segurança ao empresário. Que show isso. Que show. É muito legal. Muito legal. É uma iniciativa nossa lá. Eu tenho, adoraria, porque toda hora tem um sabinho que me digam, falando, Gabriel, como é que faço isso? Como é que faço isso aqui? Falei, pô, tomo prático aí. Tomo prático aí. Brasilem é o jeito que só o brasileiro tem, de conquistar a simpatia de todo o mundo. Aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasilem. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, fomos assim, Brasilzão, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasilem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma